O que é o Gui do Patinho aí? O Gui do Patinho aí. Ele tava se começando. Ele ficou na América. E ficou na América. Ele ficou na América. Ele falou que saiu na América. Sai pra América. Aí foi para o Real Maté. O Luizinho, o Angeliê, foi lá. Foi danado. Só tinha laranja aqui. Olha que bobeira! Estava lá no Vespa, eu estava andando lá, topa comigo e diz que ele tinha que pegar uma, demorar...